A difusão foi tão rápida que hoje quase todos os seres humanos utilizam os símbolos do Imoji. A engeosidade foi criada pelo japonês Shijitaka Kurita e a palavra deriva-se da junção de dois termos da língua nipônica, E de imagem e boji de letra. Atualmente existem cerca de 250 pictogramas que podem dar significado a sentimentos de raiva, amor, esperança, admiração, desejos e interpretações multifacetadas. Até aí tudo bem, até eu que sou profissional do texto já usei muitos corações ou caretinhas para mostrar carinho e desaprovação. Rosas já enviei muitas, mas ouro no olho, o que está pegando e causa espanto são os muitos jovens que já não conseguem mais escrever uma frase completa. Seus recados, por mais que careçam de palavras, são realizados apenas com os tais caracteres, como se em pleno século XXI estivéssemos nos comunicando como no tempo dos homens da caverna, só com símbolos. A escrita foi para o ralo.